Hora do quadro Me Ajuda Tibete Pet Roda a vinheta No Me Ajuda Tibete Pet de hoje nós vamos mostrar o marrom É um cachorrinho sem raça definida Que sumiu do bairro Santos Reis em Montes Clás Olha o marronzinho aí O dono do marrom, que é o Edson Disse que o cachorrinho fugiu quando ele conversava com alguns vizinhos E o portão da casa dele estava aberto Ainda de acordo com o Edson Os três filhos dele de 6, 9 e 11 anos Estão sentindo muita falta do bichinho de estimação Quem tiver qualquer informação sobre o marrom Entre em contato aí com o telefone 389-8831-5697 Se você também procurar por um bichinho Você procura por um bichinho de estimação que está desaparecido Entre em contato com a gente O telefone que aparece na sua tela 8403-3011 A gente anuncia pra você que é de graça, tá bom?